Bom, aqui na porta de casa um sapo e qual é o procedimento correto para quando você encontra um sapo? Afastá-lo, até porque ele controla a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, ele se alimenta dele. Então, quando você encontrar um sapo, apenas afaste da sua casa, nada de jogar sal ou matar, certo? Então nós vamos capturar e colocar ele para o quintal, para um terreno distante daqui. Vai lá, Vitor. Pronto. Ele sempre volta, mas a gente não mata. Até lá, curta nosso canal, se inscreva.